Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada A armadilha preparada Pra você Sabe É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo é o inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui Tá no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus Deus já ganhou Essa batalha Essa batalha o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus É nada Esse gigante aí Pra nosso Deus É nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus É nada O mal é que meiro aí Pra nosso Deus É nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada A tempestade aí Pra nosso Deus É nada O mal é que meiro aí Pra nosso Deus É nada Esse levante aí É nada, pra o nosso Deus é nada Eu se levante aí, é nada Pra o nosso Deus é nada É nada Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu recebei pra você Deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Então deixa Eu, que tudo podes Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe, declara isso Não se frustrarão Não, não se frustrar Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu venho nessa palavra Aleluia Oh Oh Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é Tua E a minha vida em Tua só onde está Nenhum dos Teus planos pode se cruzar Nenhum dos Teus planos pode se cruzar Não se custarão, não se custarão Os planos de Deus Ninguém, eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Preste atenção isso aqui, ó Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não se custará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu, eu estou contigo Não tema, filho meu Aleluia E se o Teu barco parecer Que vai na outra área Está balançando Pra lá e pra cá Está fazendo medo Em Teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Estava no mar Sem parar o vento Sou eu dano do tempo Sou eu dano daqui Sou eu dano do mar Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia 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 Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória E chegou pra decretar vitória Olha agora a barco Sou eu dono do céu Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Que essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Parece que está tudo bem Não é assim? Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço Teu coração Sabe? Conheço você Por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Teu coração Conheço você Conheço você Por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito O filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Eu sei! Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não 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 E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido Gisele estava esquecido Na cisterna estava esquecido Ferderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Beté estava esquecido O cego Martimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute No segundo dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só para me dizer Que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle da tua casa, não Só parece que está perdido Mas o controle Mas o controle, o controle, o controle ainda está em minhas mãos Em João 20, 29 diz Bem-aventurados os que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle, não E eu não perdi o controle, não Eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra, a palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi Aleluia 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 Essa menina é uma bênção Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus, homem Com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Dentro do meu barco E a mão de Deus Eu vi os meus pedaços E a mão de Deus Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar De novo no lugar E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços Por me amar Descansei de mim Quando descobri Quando descobri Que o meu futuro está Preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem A morte atolou Pra que limitar Pra que limitar Minha festa no que vejo Se Deus me propor Só nascer Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver Vou viver os sonhos Mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje Que hoje viverei Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu tenho o suficiente Deus abençoe Amém 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 Eu comecei a cantar quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração, no culto Aos 6 anos de idade eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo E as pessoas pensam que deserto, essa música deserta apareceu do nada em minha vida Apareceu num momento que eu saiba dificuldade e dificuldade Há 3 anos atrás, eu estava passando por um deserto na minha vida Onde nada fluia, nada acontecia Eu abria minha geladeira e só tinha água E eu lembro naquele dia que eu comecei a profetizar E no mesmo dia que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E eu estava louvando E eu somo uma menina que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque eu só ria pra ela E ela falou assim Assinte disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração que você fez Hoje o Senhor vai enviar a providência pra você E ela botou o pix Mas várias pessoas começaram a me suar E eu fiz a compra do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus que te faz sonhar É o Deus que te faz realizar aquilo que você não sonha Eu lembro num dia que eu estava passando dificuldade E quando eu orava eu cantava essa música assim Eu cantava assim pra Deus Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu estou Enquanto a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu não sei minha força É mais É mais que extra Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração eu sei, Senhor Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco nossa comunhão Pelo prazer Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai Declare pra esse pão E te adorar E eu fico Pelo prazer Que fé Eu não vou Não vou Perder A guerra Te louvarei Meio a ser A ação É mais Antes Posso não ver o amanhã Maior Que Sei Que Eu Que Chegará A O Senhor Estar cuidando-lhe E te adorar E te adorar É o que sustentá-me E se quer eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu tenho a fé É mais que isso Eu posso não ver o amanhã Que esse deserto vai chegar O Senhor está cuidando de mim Com essa idade eu já ministrava Com essa idade eu já entendia o meu propósito E é tão bom ver crianças Sendo impactadas pelo Espírito Santo É tão bom ver crianças Sentindo a presença de Deus O que adianta ter fama O que adianta ter seguidor O que adianta se não tem uma alma Que ouve a adoração E que sente a presença de Deus Eu quero que você ministra pra esse povo de novo Te adorar E te adorar Eu quis Se senta-me De pé Eu não vou Não vou perder a guerra E te Aqui que sai o perfeito Aqui que sai Levanta as suas mãos E declara isso em nome de Jesus Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de ti Ele cuida de ti Receba o teu milagre Em nome de Jesus Aleluia Esse não parece ser o teu final Pois sei Que só nasce também Depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi feita, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi feita, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Não, 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 não Esse não parece ser o teu final Pois sei Pois sei que o sol nasce também Depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi feita, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde talvez existe vida Onde tem a dor, hoje é dedicate Eudsíadarulha Em trocasize Onde também é bleu aumentado Onde foi choro, hoje éshoña E aí E aí É simples Monttou